Música Nessa semana nós lemos a paraxá Baloterrá, infelizmente é uma paraxá que traz assuntos muito tristes, é uma paraxá cheia de reclamações, de rebeldias do povo judeu, pelos mais variados motivos, a comida não está boa, a água não está boa, tudo é motivo para o povo judeu reclamar com Deus, e infelizmente muitas vezes as consequências foram trágicas. Então, por exemplo, uma das reclamações que o povo judeu está fazendo, está escrito que eles estavam Olha que castigo terrível, porque mais uma das reclamações que o povo judeu fez. Mas esse versículo da Torá, ele desperta muitos questionamentos. Primeiro questionamento, está escrito Como se eles estivessem reclamando? Peraí, como? Eles estavam reclamando, que história é essa? Como se eles estivessem reclamando? Segunda pergunta, está escrito que Hashem escutou. Por quê? Tem alguma coisa que Hashem não escuta? Isso é uma das bases do judaísmo, que Deus, ele vê tudo, ele está em todos os lugares, ele pode tudo. Então, é muito óbvio que Deus escutou. Por que o versículo está ensinando que Deus escutou? A terceira pergunta é, tá bom, foi uma reclamação, eles estão no deserto, a vida não estava fácil no deserto. A gente tem que tentar entender o que é passar esses 40 anos lá no deserto, vagando em direção à terra de Israel. Então, aqui a gente não consegue entender por que um castigo tão duro está bom. Mas reclamação, imagina, se Deus fosse mandar um raio na nossa cabeça, toda vez que a gente reclama, a gente reclama o tempo inteiro. Se tem sol, a gente reclama que está calor. Se chove, a gente reclama que está chovendo. Se está frio, a gente reclama que está frio. A gente passa o tempo inteiro reclamando. Se Deus fosse mandar um fogo, fosse mandar um raio, para toda reclamação que a gente faz na vida, não ia sobrar ninguém. Por que que, dessa vez, Deus foi tão duro com o povo judeu? Se a gente prestar atenção aqui no versículo, uma coisa que chama muita atenção, não está escrito absolutamente nenhum motivo da reclamação do povo. Simplesmente que eles reclamaram. Normalmente, a Torá escreve qual é o motivo. Então, se eles reclamaram porque faltou água, ou se eles reclamaram que eles não aguentavam mais comer o man, aquela comida milagrosa que caía do céu. Aqui, não aparece nada. Explica o Urashi que, na verdade, não tem motivo. Por que que eles estão reclamando? Na verdade, eles estão só procurando um pretexto para se afastar de Hashem. Eles querem uma desculpa para tirar o peso das mitzvot das costas. Então, eles arrumam uma desculpa para reclamar. Deus, Ele vê o nosso coração. Por isso que está escrito, Deus, Ele escutou. Deus sempre escuta, mas Deus, Ele viu o coração das pessoas. Ele viu que não tem nenhum motivo. Se ainda tivesse um motivo, Deus, Ele vai entender. Uma das vezes, na Torá, eles estão reclamando que não tem água. Deus fez Moshe Rabbeinu bater na pedra e dar água para o povo. Se a reclamação é justificada e óbvio, ela é feita da maneira correta, Deus, Ele atende. Aqui, não tem nem motivo. Eles estão procurando um pretexto só para se rebelar contra Deus. Por isso que o castigo foi tão duro. Aqui, a gente pode aprender uma característica de Deus, que Ele consegue ver o coração das pessoas. E a gente tem aqui uma grande mitzvah de se assemelhar a Deus em todos os atos de Deus, em todas as características dEle. A gente tem que tentar se assemelhar. Mas a gente não consegue enxergar o coração das pessoas. A Torá está ensinando para a gente, a gente tem que desenvolver a sensibilidade. A gente tem que desenvolver a capacidade de ler as entrelinhas. De tentar perceber. Quando alguém, às vezes, está brigando, alguém faz uma pergunta. Às vezes, a pergunta não é uma pergunta, é um ataque. A pessoa está incomodada com alguma coisa. Por exemplo, um rabino, certa vez, ele estava dando uma aula. Uma aula sobre juros, que quando uma pessoa empresta dinheiro, o cuidado que a gente tem que ter para não emprestar dinheiro com juros, não pedir dinheiro emprestado com juros, uma proibição explícita da Torá. E o que aconteceu aqui? Uma pessoa, um dos rapazes, no meio do chiúr, ele interrompe para fazer uma pergunta. O rabino dá permissão para ele falar. E fala, rabino, eu escutei que uma pessoa que comete suicídio, ele é enterrado de uma maneira que não é muito honrosa. Eu queria saber, é verdade isso? Então, o rabino, ele respondeu de uma maneira muito sucinta e continua a aula. Mas alguma coisa incomodou o rabino. Porque se ele estivesse falando sobre vida e morte, sobre enterro, sobre leis relacionadas com a morte, dá para entender a pergunta. Mas foi uma pergunta tão sem sentido, tão fora de contexto, que chamou a atenção dele. Ele ficou com a pulga atrás da orelha, o chiúr inteiro, a aula inteira. Quando ele terminou aquela aula, ele foi procurar o rapaz, ele começou a apertar, 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 até que o rapaz acabou confessando que ele estava passando por muitos problemas, por muitas dificuldades, e infelizmente, ele estava pensando em suicídio. Olha que incrível, aquele rabino conseguiu salvar a vida do rapaz. Por quê? Pela sensibilidade. Tem alguma coisa errada. Aquela pergunta, ela tem uma carga espiritual, tem uma carga psicológica, que a gente tem que ter essa sensibilidade. Às vezes, a gente não consegue perceber, nem nas pessoas mais próximas. Olha outra história incrível, um rabino, ele vai falar com um milionário, fala, olha, por favor, eu queria que você doasse dinheiro para uma pessoa necessitada. e ele perguntou quanto. O rabino falou, olha, eu quero que seja de coração. Eu não vou te falar valor, você doa quanto você sentir que o teu coração manda. E Baruch Hashem é um homem muito bondoso, ele dá uma quantia muito alta, mas fala, olha, rabino, é uma quantia alta, eu não tenho isso em dinheiro, eu posso dar um cheque? O rabino falou, claro, pode ser em cheque. Então ele começa a preencher o cheque, fala, olha, eu acho mais seguro, me fala quem é a pessoa para eu colocar o cheque nominal, e o rabino responde para ele, coloca em nome do teu irmão. Olha que coisa triste, ele não tinha percebido, história real, ele não tinha percebido que o próprio irmão dele está precisando de tzedakah, está precisando de doação, de dinheiro, e o rabino que teve que pedir para ele, para dar uma chacoalhada nele, a gente tem que prestar mais atenção nas pessoas, a gente tem que prestar atenção nos detalhes. às vezes a pessoa está mal-humorada, ela não era assim, e de repente todo dia ela chega mal-humorada, pode ter algum problema na casa dela, tem sinais que a gente tem que perceber, quando pessoas mudam o comportamento, eles podem estar dando gritos silenciosos que eles precisam de ajuda. Ao invés de a gente ficar criticando, ai, essa pessoa está tão mal-humorada esses dias, para para perguntar, está tudo bem, você precisa de ajuda na tua casa, às vezes é um problema que a gente pode ajudar, às vezes é alguma coisa que a pessoa está precisando realmente, só de um ouvido amigo, só de um ombro, para desabafar, para contar os problemas dela, quando a gente conta um problema, a gente já dividiu o problema em dois, então a gente tem que ter mais sensibilidade, tentar perceber nos detalhes, para poder ajudar as pessoas de verdade. Shabbat shalom. curta. Shabbat shalom. Obrigado.